E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Guerreiro, né? Então, chegue cá, me dê logo um abraço, né, meus xodós? Então é isso aí, meus amigos, né? Deixe logo o like aí nesse vídeo e hoje eu vou estar falando aqui pra vocês porque canais de animação não mostram o rosto, né? Não revela sua identidade, não mostra aí o rosto, né? Uma vez ou outra não mostra aí a cara. Ou melhor, os donos dos canais de animações, né? Mas o título vai ser os canais de animação e é isso aí. Não gostou? Tô nem aí. Então, cara, é simples. É porque geralmente são aqueles nerdola feio, extremamente ridículos, né? Com autoestima baixa que não pode ver uma câmera que fica com medo. Aí pega, faz o desenho lá, ah, conta as historinhas. Ah, ai, ai, história animada. O dia que troquei a rosca com o coleguinha na escola. Foi demais, foi tenso. Então, galera, é geralmente isso, né? Então os caras pegam, colocam só o desenho e pronto. Ah, Eric Lins, então por que você revela seu rosto? É simples, meu amigo. Você não tá vendo, não? Porque eu sou bonito, sou gostoso, jogo bola e danço, meu amigo. Então, o que você quer mais? Por que eu teria que me esconder? Por quê? É se eu não sou feio igual esses caras aí, ó. Tipo, ó, Michel, ônibus, não, ele mostra a cara, né? Pode ver que eles não são tão feios. Agora, Ruiquete, aquele outro doidinho, não sei o que, acho que é amendoim, sei lá. Esses caras aí, né? É tudo cara feio, cara. É tudo cara feio, pode ter certeza. É 99,99% segundo os dados que saiu recentemente do IBGE. Que eles colocam 99,99% dos canais de animação que não mostram o rosto são nerdola, feio, ridículo, com autoestima baixa, né? Que, ai, ai, tenho medo de fotografia. A única coisa que faz é ficar lá no seu computador jogando LOL. Ah, League of Legends, League of Legends. Quando eles pegam e não estão fazendo animação. É apenas isso. Aí, às vezes, passa anos sem postar um vídeo, anos, porque eu postava todo santo dia. Claro, não tinha vida. Não me alimentava. Não bebia água. Mas fazia animação todo santo dia, né? Tava pegando anorexia, doenças, problemas, problemas, vários. Mas, né, eu tava fazendo todo dia. Aí, esses caras, não. Aí, animação é complicado. E por que faz? E por que faz, meu amigo? Por que não faz um vídeo assim, ó? Falando, falando. Como o Univoltos também tá fazendo, falando. Aí, bota animaçãozinha. É simples. É simples. Entendeu, minhas amigos? É esses canais de animação. O Bento. Com certeza é outro cara feio. Entendeu? Tá vindo os nomes aqui na mente. Né? Pouco a pouco vem. Pouco a pouco vem. Porque... Até porque eu não tô nem aí no canal de animação, né? Com esses caras. Quero saber que eu sou a lenda das animações. O restante é restante pra mim. Apenas isso. Então, cara, é... É esse o segredo, né? Sim, aí os caras pegam e ficam lá no LOL. Ai, League of Legends. Ai, não tô fazendo animação, galera. Estou com muitos... Muitas ocupações. Aí você vai lá na Twitch, bota o nome dos caras. Ai, jogando LOL. Ai, nem mostrar, cara. O cara jogando não mostra. Bota o quê? Bota de novo o boneco. O boneco faz uma magia negra. Perigosa. Que esses canais de animação, eles têm envolvimento com essas coisas. Tirando o meu. Aí... Tá lá. O caba jogando e o boneco... Não sei o que ele fala. O boneco se move ao vivo. Quem já viu isso? Porque na animação, eu gravo o áudio com... Dois meses depois, é que eu vejo ali como foi que o bonequinho... Que eu falei, né? Eu. Eu não sou boneco, não. Que eu falei pra fazer meu personagem ali movimentar a boca, né? Ó, a boca redonda. Ah, a boca abertona. Mas não. Os caras fazem animação ao vivo, jogando. Rapaz, isso é coisa desse mundo? Não é. Não é. Então, é por isso que canais de animação não mostram o rosto. Que são uns caras feios. Feios. Aí, não quer assustar. Aí, eles fazem contato pra criança, né? Vem, ai, o dia que eu baixei a calça e caguei no meio da sala. Meu colega veio. Passei vergonha. Hashtag. Aí, por isso, cara. Aí, eles pegam e fazem pra criança. Sim, só criança se interessa. Aí, lógico que eles não vão querer assustar a criança. Porque se eu mostrar o rosto, a mãe vai dizer, tira isso, meu filho. Tira isso. Porque você, não quero que você assista o Fred. Não quero que você assista o Jace, o Olhos Faminto. Não quero que você esteja vendo essas coisas terroristas, de fiura. Essas coisas feias de outro mundo. Aí, as mães não vão gostar. Porque mãe, é negócio meio louco, né? Via uma carta de Yu-Gi-Oh. Ai, o Mago Negro. Um boneco lilás com cartola na cabeça desse tamanho. E um cajadinho verde. Colorido, a coisa mais linda. Ai! Ai, é do cão! Então, meu amigo. É isso. Eu já tô falando até de outros assuntos. Que falei de oito assuntos no vídeo só. Mas é isso, meus amigos. Acaba de canal de animação. É feio. Por isso, não quer assustar as crianças. Aí, não mostra o rosto. É até bom. Eu até encaio com sua mão a partir dessa. Depois que agora eu pensei por que você não assusta. Michel, duvidando mais, ele tem criança, né? Tem as menininhas dele. Coisa mais linda, coisa fofa. Aí, ele é um cara bonito e não assusta as crianças. É por isso que ele também não... Mostra o rosto e não assusta as crianças, filhos dos outros, né? Aí, já esses outros caras nunca vão ter filho. Porque mulher nenhuma. Mas apesar de que doido sempre arruma outro doido. Eu tô peste feia. Tem gente feia pra todo gosto, né? Inclusive, foi eu fazer uma piada aqui, mas deixa quieto. Enfim, é isso aí. Deixa o like, é nóis.